O Brunão Souza. Grande Brunão. O Brunão é o cara de cortes lá do Ciência Sem Fim. Aliás, quem tá aqui hoje, aqui, ó, comandando aqui, é o grande Mulambo, né, Mulambo? Adoro aí, ó. Boa. É, ele manda aqui. Salve, salve, família. Igor, você ficou bravo comigo na pergunta do Spinardi, porque abreviei tudo, kkk. O Veiga disse que vai pensar em aumentar os caracteres. Sergião, melhor chefe que já tive. Abraço. Esther, feliz dia das mulheres. Você é demais. É confirmada a origem do Covid? É possível descobrir o paciente zero? Acho que o paciente zero, não. Mas é claro que vieram dos mercados e uma das linhagens do mercado de Wuhan. Tá bem claro. Entendi. Dá pra saber qual animal que transmitiu isso ou não dá? Não, ainda não. Não dá. Porque a gente fala que é o morcego, mas... Não, o morcego é o original. Não, com certeza vem do morcego. Mas não foi o morcego. Dele pro ser humano? Ah, tá. De algum outro animal. E esse outro animal é que transmitiu pro humanos. Entendi. Se pensava que era o pangolim, mas não é o pangolim. Então é alguma outra que tava lá. E são vários animais que estavam naquele... Entendi. É que é aquele problema, né? Um mercado cheio de bichos diferentes. Quando o pessoal foi, o pessoal já tinha dado uma desaparecida nos bichos. Não pôde analisar os bichos bem. Vocês chegam a estudar como essas doenças, como esses vírus agem em animais? Eu acho... Sim. E eu acho que cada vez mais vão colocar muito esforço pra estudar os vírus presentes nos animais, pra gente conseguir saber antes quais que podem passar. É um foco agora super forte de pesquisa e de recursos que estão sendo colocados pra você entender que vírus que estão nesses animais. Eu acho que um grande aprendizado, cara, de tudo isso é justamente a antecipação, né? É se tentar se antecipar ao máximo. Se descobrir no animal antes de passar pro humano, você consegue... Já sequencia, já mapeia ele inteiro, já sabe o que vai acontecer, vai ir preparando. Não é tão assim, mas... É o gol, é o que a gente quer, né? Então você tentar prevenir, vai ser bem difícil, porque é muito animal. Muito sequenciamento pra você entender o que realmente vai... Mas tem locais no mundo que o pessoal meio que imagina, assim? Porque eu cheguei a ler algumas reportagens que o pessoal falou que já tinham grupos, assim, em algumas selvas, em algumas coisas, já pegando alguns bichos. Tem grupos grandes, já existia antes até de fazer isso de forma sistemática. Então tem realmente um grupo querendo mapear todos os vírus que existem. Tentar... Isso é um trabalho bem longo, né? Deve ser longo, é caro e muita gente trabalhando em muitas partes do mundo. Mas agora é a hora de mandar um projeto pra isso, né? Porque agora que o pessoal tá... A gente já começou. Já, né? Tá certo, é isso mesmo. É isso aí. Boa sorte. O Augusto94 manda aqui. Doutor Esther Sabino, uma cientista brilhante e uma inspiração pra futuras gerações. Bate-papo muito importante e divertido. Sérgio Sacani, sou seu fã, cara. Continue sempre firme e forte pra divulgar mais a ciência. Tamo junto. Igor, obrigado por trazer cada vez mais profissionais da ciência. De nada. Tchau. 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 Obrigado.